Olá segue um aplicativo legal aqui gente você comprou aí rede internet wi-fi aí né na sua casa aí só na sua empresa e quer checar qual velocidade de dados de uplink e downlink né ou de upload e download né vamos ver aqui o aplicativo ó muito bacana né ele chama MyMobile pegar o ícone dele aqui e ver como é que é esse é o ícone dele depois de instalado né no sistema operação Android aqui tá você não clique nele aqui ó ele já vai abrir aqui ó e também MyMobile né abriu ele tem várias aplicações né a gente vai checar aqui ó se a wi-fi tá ligado né do computador do celular né smartphone e aí no caso aqui está ativado né você vem aqui eu fecha e vem aqui no speed test aqui ó o speed test aqui a gente vai dar um clique nele aqui ó ele vai abrir a telinha aqui tá vendo aí já indica aqui ó que tá wi-fi se você desligar lá wi-fi né ele vai medir sua rede de dados 3g ou 4g se você tiver aí tá vendo aqui ó eu dou um starter teste aqui ó ele vai medir ó primeiro download né ó o nosso serviço contratado aqui é 10 mega e agora testar o upload ó 1 mega 1,1 bom e ele vai gerando relatórios aqui ó tá vendo ó a latência né eu só de dados aqui você consegue mandar por e-mail o relatório para você guardar ou salvar a foto né o arquivo vamos gerar de novo ó tá rodando ó a cheira da picos de 10 mega lá 8.4 acho que depende do uso aí da todo mundo ainda assistindo a internet aí horário de almoço e é isso a gente eu espero ter ajudado aí gostou curto canal tem sempre novidades aí na parte de telecom lazer aí engenharia tá bom um abraço a todos aí até a próxima aí valeu aí tchau tchau e aí